Hoje é o último dia da nossa expedição. Nos três episódios anteriores, nós conhecemos as maravilhas quase escondidas de Caiapônia. Um lugar contemplado pela natureza, com esculturas na serra, rios imaculados e mais de 80 cachoeiras. Doze delas beirando 100 metros de altura. André Lacerda e Patrícia Piaça também nos levaram à baliza na divisa com o Mato Grosso. Outro paraíso premiado com rios e quedas d'água espetaculares. Hoje, eles continuam bem perto da divisa. Chegaram a uma cidade com o nome do peixe indesejado por 10 em cada 10 pescadores, urbanistas, piranhas. Mas o que o município oferece, só Goiás que tem. Estamos diante de uma das cachoeiras mais deslumbrantes do Brasil. Tão bela quanto perigosa. O Salto de São Domingos tem 96 metros de queda livre. E o local não tem avisos ou estrutura de segurança mínimos. É a natureza em estado bruto. Este cenário fica às 5 horas de Goiânia, viajando com calma. São 310 quilômetros de rodovia asfaltada até Piranhas, pela GO 060 ou pela BR 158. São apenas 22 quilômetros de estrada de terra. Outra opção é por Caiapônia, um pouco mais longe, 30 quilômetros. E o bom da viagem é que o trajeto já tem ótimas atrações. Cada minuto de estrada vale a pena. Antes de chegar no Salto de São Domingos, conhecemos outra maravilha. A cachoeira Três Tombos. Ela cai em três níveis. Daí o nome. Três Tombos. A parte de cima tem poços rasinhos de água clara e tranquila. Não parece que mais adiante vai desabar furiosamente. Depois dos três tombos, o rio volta à calma. Manso, mas agora profundo. Perfeito para um mergulho, para quem sabe nadar muito bem. O verde escuro chega a assustar. A Três Tombos já impressiona. Mas nosso destino é São Domingos. Chegamos pelo alto. A beira do precipício exige coragem. O cenário abaixo dá sensação de vertigem. Eu não aguentei o rojão. A única forma de chegar mais perto para a gente tentar enxergar o poço é assim, de gatão. Gente, não dá para ver o fundo aqui, porque eu não tenho coragem de chegar mais perto. Essa é a terra das gigantes. A gente está em cima, olha só, de um grande cânion. A gente nem se aproxima muito, porque aqui são mais de 100 metros de queda livre. Até o fundo está a rainha do pedaço, Cachoeira de São Domingos. Vamos descer para ver o espetáculo pelo melhor lado. Temos companhia no caminho. E olha só o nosso guia de hoje aqui na Cachoeira São Domingos. Esse cateto, que normalmente é um bicho selvagem, mas ele é criado pelos donos aqui da fazenda. Olha só, vai nos guiar para o mirante agora. Vamos lá. Tocinho é o simpático cateto de estimação dos caseiros da fazenda, onde fica a Cachoeira São Domingos. Aliás, o salto está no quintal da Carla. Ele é praticamente simpático, né? Ele gosta de todo mundo, ele não ataca ninguém. E nós criamos desde pequenos, achamos ele com um bicho. E é isso aí, a minha menina que cria ele. Uma simpatia. Simpatia. Chega, o povo chega, coça ele, deita ele. Ele é um ponto turista. O povo chega aqui para ver a Cachoeira e já distrai com ele. Eu achei que ele quis me dar uma mordidinha ali, não era não? Não, acho que era só uma fuçada mesmo. O porco do mato é corajoso, beira o paredão e faz questão de acompanhar nossa equipe na trilha, que dá acesso à parte de baixo da São Domingos. Gente, ele faz questão de acompanhar cada passo da equipe. Olha só, a gente está numa descida lá para a Cachoeira, trilha difícil. E a Toysim está aqui, acompanhando a gente. Não largou. Bora lá, Toysim. Vamos seguir essa trilha. Mas quando a coisa aperta, Toysim deixa a equipe na chapada. Tudo bem, a gente se encontra na volta. E no meio do caminho, eu entendo porque o cateto desistiu da empreitada. O Valdivino, ou jacaré, é pedreiro de profissão e guia por vocação. Não é de muita conversa e menos ainda de entrevistas, mas conhece cada palmo do trieiro. E a descida vai ficando mais complicada. Olha só a altura disso aqui. A gente tem caminhos estreitos para poder se equilibrar. As árvores vão dando uma força. Tem também uma corda aqui para poder facilitar a descida. Mas todo cuidado é pouco, viu? Porque é um pouco tênis. Tem que ter o mínimo de preparo físico também para conseguir descer. A gente vai dando um jeito. Mas graças ao jacaré, a pernada foi mais tranquila e segura. De cima a baixo, são menos de 100 metros em linha reta. Mas pelo mato, é quase uma hora de caminhada até o pé da cachoeira. O cansaço castiga toda a equipe. Mas sabe aquela canseira boa? É essa. Que delícia, gente. Na trilha, até as plantas e borboletas parecem mais coloridas. Mais alguns passos e temos a São Domingos por completo. 96 metros de pura beleza. O salto é desses caprichos da natureza. A massa d'água desloca o ar parado da tarde. Cria uma ventania ao redor. Estamos no meio de uma tempestade de vapor. Um oásis particular e úmido na sequidão do cerrado. Um prêmio glorioso ao povo acolhedor deste paraíso. Reconhecer a presença divina neste cenário é quase obrigação. E eu tive um privilégio muito grande também. O mundo ser tão grande e Deus me colocar no centrão desse Brasil, que é o Goiás. E considerado no meio do Goiás também, Deus me colocou aqui nessa cidade. São Domingos encerra a nossa expedição pelo sul e sudoeste de Goiás. Uma região conhecida pela grande produção agropecuária e maravilhas naturais pouco notadas. Investimentos do governo do estado querem transformar regiões como as de Caiapônia, Baliza e Piranhas em polos de turismo. Não vai ter de gastar muito. A beleza impressionante desses lugares já é digna de uma visita do jeito que estão. Uma riqueza que só Goiás que tem. O 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 Goiás que tem.